O Diocese de Aveiro Os sinos também estão a tocar em festa Para lembrar aos cristãos, aos diocesanos De que o Diocese de Aveiro está em festa O Diocese de Aveiro O Diocese de Aveiro O Diocese de Aveiro O Diocese de Aveiro Os bocados do barco estão todos assinalados com referências Para que depois na montagem Seja reconstruído tal como está O Diocese de Aveiro O Diocese de Aveiro O Diocese de Aveiro Por incrível que pareça são padres e diáconos O Diocese de Aveiro 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 O Dioce O Diocese de Aveiro 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 O Diocese de Aveiro